Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso 49º programa aqui da Momento Luz, da Rádio Transcendental. Eu sou a Priscila Dittes, psicoterapeuta, terapeuta integrativa, trabalho com várias técnicas para equilíbrio emocional, para desenvolvimento pessoal, para autoconhecimento. E hoje o nosso tema é, eu vou falar um pouquinho de uma das técnicas que eu atuo, que é a constelação familiar sistêmica individual. Então, eu atendo especificamente com a constelação sistêmica individual. Então, quando eu trago aqui esses temas para vocês, para a gente compartilhar, para a gente refletir algumas questões pessoais, e eu queria falar um pouquinho sobre a minha trajetória, antes da gente começar o programa de hoje, quem vem acompanhando os meus programas, tem o meu YouTube, tem o meu Instagram, eu atendo especificamente, atendo pessoas com as terapias desde 2014, mas muito antes disso eu já tinha começado os meus estudos. Então, eu fiz minha primeira graduação, eu fiz na área da administração, de empresas, atuei nessa área, depois eu fiz uma pós-graduação, fiz na área de psicologia, desenvolvimento humano, sempre foi uma área que me, a área do RH, da gestão de pessoas, a área do desenvolvimento de pessoas, sempre foi uma área, uma temática que sempre me chamou a atenção, sempre gostei muito de atuar nessa área, fiz, trabalhei muitos anos nessa área, recrutamento, treinamento de pessoas, atuei em outras áreas da administração, enfim, e aí fui, paralelamente eu sempre fui estudando na época da minha graduação, por exemplo, da minha primeira graduação, eu tinha muitos amigos da área da psicologia, que eu sempre estava estudando principalmente o conhecimento da psicanálise, o conhecimento, a psicologia analítica, que é do Jung, o Carl Gustav Jung, então é uma psicologia que sempre me despertou, me chamou muita atenção, sempre atraiu a minha atenção para aprofundar mais esse estudo, esse conhecimento, paralelamente, sempre fui trabalhando de forma voluntária, estudando, me desenvolvendo na área da espiritualidade, sempre foi um assunto que me chamou muita atenção, nosso desenvolvimento, a nossa evolução como pessoas, a nossa evolução moral, então fui para a área do conhecimento mais espiritualista, estudei vários anos, sou voluntária, trabalho voluntariamente em grupos kardecistas, mais especificamente da doutrina espírita, gosto de estudar essa área, mas também estudo outras vertentes da espiritualidade, outras vertentes para a gente ampliar a nossa consciência, ampliar a nossa visão de mundo. Depois eu fiz um mestrado na área da educação, só que eu engravidei, acabei não concluindo, mas assim, eu fiz quase um ano e meio do mestrado, então sou muito grata, porque eu tive várias aulas com professores, muito conhecimento, então educação é para tudo, né gente? Educação é para a vida, uma postura educadora, quando a gente atende uma pessoa, quando a gente está num relacionamento familiar, ou está num relacionamento interpessoal, ou amoroso, ou profissional, a educação permeia todas as nossas relações, então educação é tudo, então eu tive a oportunidade, sou muito grata por ter tido essa oportunidade de estudar com vários mestres, professores doutores e adquirir bastante conhecimento, apesar de não ter concluído o mestrado. Mas tudo isso para falar para vocês que eu continuei e sempre estou buscando mais estudo, mais conhecimento, mais aprimoramento, o que eu acho que é contínuo o nosso desenvolvimento, não para em apenas uma formação. Depois eu fui fazer uma formação numa escola de alquimia em São Paulo, que é a escola de... que é para desenvolvimento de terapeutas que trabalham especificamente com o sistema de florais alquímicos e astrológicos que é do sistema Joel Aleixo, é um laboratório, hoje o laboratório se chama Alchem Lab, então é um laboratório específico com florais mais personalizados, também focado em desenvolvimento pessoal, em autoconhecimento, em equilíbrio emocional. É uma terapia que trabalha através da energia das flores, da energia dos minerais, trazendo uma alquimia interior, né, trazendo desenvolvimento pessoal. Foram quatro anos de estudo, então bastante tempo também aí tentando o aprofundamento, o autoconhecimento. Eu cheguei nessa terapia buscando um desenvolvimento pessoal também, né, e depois acabei fazendo a formação de quatro anos, nesse laboratório, e depois fiz uma formação, que é o nosso tema de hoje, né, também fiz uma formação em constelação sistêmica familiar de um ano e meio, né, então sempre a base de muito estudo. E aí, também fiz, numa outra época, fiz um MBA em gestão estratégica, né, o olhar mais estratégico, que também a gente acaba utilizando não só para o mundo corporativo, mas para a nossa vida pessoal, a visão estratégica a gente pode também adaptar para tudo. Também fiz um MBA nessa área e também fiz uma segunda graduação em psicologia. Então, o estudo é contínuo, né, eu não pretendo também parar por aqui, eu continuo estudando, continuo compartilhando tudo que eu venho desenvolvendo. Então, o que faz sentido para mim, eu trago para o meu atendimento, eu trago para as pessoas que eu atendo, eu ofereço aquilo que eu aprendi, que eu adquiri, que fez sentido para mim. Então, eu ofereço isso no atendimento. E hoje eu vou falar especificamente dessa ferramenta, que é a constelação familiar sistêmica, que eu fiz essa formação de um ano e meio. Então, o que é constelação, gente? Assim, eu vou trazer a minha abordagem de tudo que eu estudei, de tudo que eu pesquisei, de todas as constelações que eu participei, constelações presenciais, constelações à distância, constelação individual. Eu fiz todo esse estudo, vivenciei essa experiência, eu fiz a minha formação e eu trago para a minha prática aquilo que fez sentido para mim, aquilo que para mim houve uma transformação. Então, eu sempre trago aquilo que para mim deu um resultado, que eu senti um efeito, então eu trago isso no meu atendimento terapêutico. Então, é aqui a minha visão. Não é a mais certa, não é a mais errada, não é a única, é apenas a minha forma de olhar para essa técnica, que é a constelação familiar, que foi desenvolvida pelo alemão, o Bertin Helliger. Então, ele é um grande estudioso do tema, a gente fala que foi a pessoa que revelou, que trouxe, estruturou essa prática aí para todos que se interessam. A gente sabe que a constelação familiar é uma técnica que, inclusive, está sendo usada no judiciário, para tratar conflitos familiares, por exemplo, e outras questões jurídicas. Então, a área específica da constelação familiar está sendo muito bem, está crescendo bastante para a resolução de conflitos. Então, realmente é uma técnica terapêutica. Então, eu trato realmente como uma técnica, de forma bastante, com base em bastante estudo, em bastante análise. Então, eu trato com mais uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. Então, qual é o conceito que está por trás da constelação? É bem simples. Então, assim, nós estamos aqui vivos e nós temos uma ancestralidade, todos nós. Todos os seres humanos têm um pai, uma mãe, independente de você conhecer esse pai e essa mãe, você tem um avô, uma avó, um bisavô, um bisavó. Então, você tem toda uma hierarquia ancestral. Essa hierarquia ancestral, você carrega em seu DNA, você carrega em seu campo psíquico, você carrega em seu inconsciente toda a informação desses ancestrais. Então, muitas vezes, um sentimento de culpa, um bloqueio de relacionamento, um bloqueio de comunicação, uma dificuldade que você sente hoje na sua vida, pode estar atrelado a essa ancestralidade que a gente carrega. Então, a gente pode ver em muitas famílias, assim, a repetição de padrões, por exemplo. Então, assim, mulheres que sofrem violência. Então, assim, a bisavó sofreu a violência do bisavô, depois a avó também sofreu, depois você acaba sofrendo também. Então, a constelação familiar tenta identificar esses emaranhados. Então, no meu trabalho, eu tento identificar usando essa ferramenta para a gente acessar essas informações e a gente trabalhar o quê? A harmonização, o equilíbrio desses emaranhados. Então, assim, é para a gente organizar todo esse emaranhado que a gente acaba carregando de forma inconsciente. Então, por exemplo, um padrão de comportamento, a gente pode puxar de um pai, a gente pode puxar de um bisavô sem perceber, de forma inconsciente. E a constelação, no momento que a gente está fazendo o trabalho, a gente tenta identificar esses emaranhados e fazer esse processo terapêutico, né, gente? Então, a constelação é um processo terapêutico. Às vezes, em uma única sessão, a pessoa vem, trata algumas questões e não sente necessidade, ou não precisa fazer uma nova constelação. Você pode fazer em um novo tema, né? Então, você trata um tema, deixa um tempo e depois faz uma nova constelação para um novo tema. Então, quem criou a constelação? Bert Hellinger, ele era filósofo, teólogo, psicólogo. Então, ele desenvolveu essa técnica observando como a influência familiar, a influência do nosso sistema familiar interfere no nosso momento presente, interfere na nossa vida presente. Então, ele observou isso e foi desenvolvendo, eu tenho até um pouquinho do material que eu trabalho. Então, assim, questões relacionadas a profissional, questões profissionais, questões de relacionamento, questões com filhos, questões com ex-marido, ex-esposa, questões com pai, com mãe, com irmãos. Todos os conflitos a gente consegue tratar com essa ferramenta. Então, o que é constelação familiar? Constelação familiar é uma prática terapêutica, como a gente está falando, usada para tratar questões. Pode ser uma questão física, uma questão psicológica, uma questão emocional. Então, quando a gente coloca essa dinâmica, né? Quando a gente faz esse trabalho, eu trabalho individualmente, né? Com os bonecos. Quando a gente faz essa dinâmica, por meio dessa constelação, a gente consegue identificar alguns acontecimentos, algumas memórias, elas vêm à tona, algumas memórias também. E aí, a gente consegue reorganizar o sistema pessoal. Então, a gente trabalha com... Tem as frases específicas, né? Para a gente utilizar naquele momento. As ordens de cura, né? Como o próprio Berti mencionava. Então, essas ordens de cura, gente, é para tentar reequilibrar o nosso sistema familiar dentro do nosso campo psíquico. Dentro da nossa história pessoal. Porque o que importa é como a gente está olhando para aquilo naquele momento. Como a gente está olhando para aquela situação naquele momento. Quando você muda, quando você ressignifica o olhar para aquela questão ou para aquele trauma que você viveu, isso já é o começo da mudança. Então, se eu tive um trauma de infância com a mãe, ou com o pai, ou com o avô, e eu olho para aquilo de uma outra forma, e eu tento limpar esse trauma, eu tento tratar esse trauma de uma forma diferente, isso muda totalmente a forma como eu conduzo a minha vida dali para frente. Então, essa prática pode ser entendida como uma terapia breve, né? Uma terapia que, às vezes, apenas em uma sessão. Ou seja, que não requer uma sessão, uma continuidade. Não é obrigatório ter continuidade, né? Então, é uma terapia breve. Isso acontece porque a constelação familiar atua de forma energética. Digamos assim, a turma, eu prefiro falar que atua no campo do inconsciente. Para solucionar os conflitos, e suas dinâmicas consistem em montar o nosso sistema familiar e entrar em contato com esse campo. Ou seja, entrar em contato com esse campo psíquico dos nossos familiares. Então, é o campo morfogenético. Então, esse campo morfogenético que rege todas as famílias, eu faço um paralelo, por exemplo, né? Uma associação livre minha aqui, eu faço um paralelo com o inconsciente coletivo do Jung, né? Então, o Jung já afirmava isso, ó, lá atrás, ele já afirmava que nós somos, né? Nós somos compostos, o nosso inconsciente individual é composto por todos os inconscientes dos nossos ancestrais. Então, a gente já traz essa memória, né? No nosso inconsciente, essa memória ancestral. E o inconsciente coletivo, que é o inconsciente de todo o planeta, é a memória que está lá registrada, a memória de todo o planeta. Então, assim, é o inconsciente coletivo. Então, as memórias de todo o planeta estão nessa... A gente acessa essa informação. Então, por exemplo, religião. Tem várias culturas que têm várias religiões que vão trazendo memórias ancestrais ao longo da história. Então, religião, os símbolos, né? Então, Jung traz toda uma fundamentação, dedicou uma vida inteira de estudos, de estudos, para mostrar isso. Como o inconsciente, os registros ancestrais, a cultura, a história, a história de vida, a história familiar, como isso vai repercutindo no nosso psiquismo, na formação da nossa personalidade. E aí, quando a gente acessa o campo homofogenético, eu faço esse paralelo, que, na verdade, esse campo nada mais é do quê? Do nosso inconsciente ali, do inconsciente familiar, né? Da memória ancestral que rege aquela família. Então, famílias que tiveram imigrantes de outros países. Então, sempre tem, assim, uma tendência a ter uma sensação de abandono, uma sensação de não pertencimento, por exemplo. Famílias que tiveram histórico de alcoolismo na família. Então, tem uma situação aí que está no campo homofogenético da família, que a gente pode acabar acessando e tratando essa questão, olhando para esse desequilíbrio do sistema. Então, um ponto importante da constelação é a gente identificar o ponto de desequilíbrio do sistema. Então, tem até um outro vídeo que eu gravei mais curtinho, falando das três leis sistêmicas, também escritas pelo Bert Hellinger. Então, essas três leis sistêmicas que se a gente consegue, isso é o papel do terapeuta, né? Identificar onde está o ponto do desequilíbrio sistêmico. E aí, a gente vai trabalhar com aquele ponto. O ponto pode ser a relação com o avô, a relação do avô com o pai, a relação da mãe com o filho, a relação de um ex-marido, a relação de um... pode ser um primeiro filho que ia nascer e não nasceu. Então, tem uma série de situações que a gente pode identificar um ponto de desequilíbrio e a gente vai tratar esse ponto voltando esse reequilíbrio sistêmico, incluindo novamente, por exemplo, se tem uma exclusão de uma pessoa, se alguém se sente excluído no sistema, a gente volta essa pessoa para o sistema. Ou seja, a gente inclui reorganizando a força do sistema, gente. Então, assim, nós somos... nós representamos a força do nosso sistema familiar. Então, se a gente nega a nossa história, se a gente tem vergonha da nossa história, se a gente sente culpa da nossa história, se a gente não aceita a nossa história, todos esses sentimentos geram o quê? Geram um enfraquecimento do nosso sistema familiar. E, consequentemente, geram enfraquecimento da nossa personalidade. Então, esse link, essa conexão é muito importante no processo de constelação familiar sistêmica. Você entender que tudo o que você sente enfraquece ou te fortalece. E, ao mesmo tempo, ou enfraquece o seu sistema ou fortalece o seu sistema. Então, a constelação familiar, gente, essa técnica terapêutica, não tem o objetivo de substituir outras terapias. Então, por isso que eu, particularmente, trabalho com essa técnica e com outras técnicas terapêuticas. Então, elas se integram. Ela não tem o propósito de substituir. Ela serve como um complemento e uma possibilidade que o indivíduo encontra para ter conhecimento sobre uma questão com outro olhar, com uma nova forma de olhar aquela questão. Então, é uma terapia muito profunda e que, muitas vezes, você não precisa realizar várias sessões. Tem pessoa que acaba gostando, pessoas que ela atende, por exemplo, que tratam a questão do trabalho. Aí, sentiu uma mudança, sentiu uma melhora, sentiu uma ressignificação, volta para tratar, por exemplo, relacionamentos. E assim sucessivamente. Então, a constelação familiar, que aqui está falando como nasceu a constelação, como eu já falei, quem quiser pesquisar mais, tem muito material, muito conteúdo na internet, que o nosso tempo aqui é curto, mas o Bert Helig, alemão, filósofo, psicólogo, criou essa terapia que ele estudou durante 16 anos. Ele foi missionário na África do Sul, numa tribo Zulu, e percebeu que os integrantes da tribo possuíam uma dinâmica própria para a resolução dos seus conflitos. Olha que interessante, uma tribo, ou seja, um sistema, tinha uma forma própria de conduzir. Então, ele colocou o seguinte, ninguém tinha um problema na tribo quando algo acontecia, esse problema era de todos. Então, a tribo tinha já essa prática desenvolvida de forma intuitiva, com a sabedoria da tribo, então, quando a tribo tinha um problema, a tribo entendia que aquele problema era de todos. Então, quando uma pessoa da tribo estava com algum problema, o problema era compartilhado com todos. Então, não havia fatos isolados, e sim um porquê coletivo. Então, se alguém sofre, se alguém da tribo sofre, todos estão sofrendo ao mesmo tempo. Olha o link. Então, se uma pessoa da família está sofrendo, seja um avô que já faleceu, seja um bisavô, se alguém sofreu no sistema e continua em sofrimento, todo o sistema sofre, todo o sistema adoece, inclusive você, a pessoa que está constelando no momento. Então, após esse período, o Bercht voltou para a Alemanha, decidiu estudar de forma mais profunda a psicologia, tornou-se assim, se aprofundou nesses estudos em várias terapias, psicanálise, a terapia da Gestalt, a análise transnacional, a hipnoterapia, a terapia de sistemas familiares. Então, essas diferentes correntes associadas a outros conceitos estudados por ele, pelo Bercht Heliger, foram fundamentais para que ele chegasse nesse método e constituísse esse método. Então, olha só, gente, a constelação, ele desenvolveu esse método, mas ele também mergulhou em outros conceitos, ele mergulhou em outras terapias, em outras abordagens terapêuticas, por exemplo, a Gestalt é uma abordagem terapeuta super tradicional, a análise transnacional, então, assim, ele foi mergulhando e constituindo o seu método. Então, lá por volta dos anos 80, ele começou, de fato, a trabalhar com grupos, a trabalhar com as constelações familiares, na época não era possível explicar todos os mecanismos, fazendo com que ela fosse tratada, ainda naquela época, era tratada como algo místico, algo, e não é, é realmente uma técnica terapêutica, tá? Na década de 90, então, foi possível, quando vai ampliando essa coisa do DNA, ampliando o conhecimento científico do genoma humano, a gente começa a descobrir que os genes, né, houve nos anos 90 a confirmação, que os genes, né, a nossa genética, transmite memórias ancestrais para gerações futuras. Então, essas memórias passaram a ser conhecidas em âmbito científico, ou seja, foi confirmada com as memórias epigenéticas. Então, a epigenética, hoje, confirma tudo isso que já estava acontecendo lá. Tinha uma tribo na África que já sentia que se uma pessoa sofre, todo o sistema sofre. Então, algo ancestral é passado de uma pessoa para outra. E mais para frente, o biólogo inglês, teve um biólogo inglês que fundamentou a teoria dos campos morfogenéticos. Então, tudo isso foi fortalecendo, dando mais sentido, mais significado, mais robusto, né, para a terapia da constelação familiar. Então, indicação de livro, tem um livro do Constelações Familiares, do Bert Hellinger, o reconhecimento das ordens do amor. Então, gente, a constelação basicamente é o que? Uma terapia que busca acessar novamente essa energia do amor familiar. Trazer novamente esse amor para o círculo familiar. Trazer novamente o equilíbrio do sistema familiar. Então, a gente vai falar mais um pouquinho no próximo bloco, dando continuidade, que eu preciso fazer dois blocos, mas, em sequência, a gente continua. Vamos falar de forma mais aprofundada como é esse, como que esse amor, a gente reorganiza esse amor através de nós, né, se você consegue reorganizar sistemicamente esse amor dentro de você, você leva isso para todo o seu sistema familiar e para todos os seus familiares e para todos os seus ancestrais também. Então, a gente vai falar mais um pouquinho no próximo bloco. Tchau, tchau, até daqui a pouco. Olá, pessoal, então estamos de volta, continuando aqui o nosso segundo bloco, falando sobre constelação familiar, então, eu sou Priscila Ditts, né, Priscila Ditts, com o E no meio, então quem quiser seguir lá no meu YouTube, no meu Instagram, tem as minhas redes sociais, quem quiser agendar uma consulta, tem o meu site também, que é o prisciladitts.blogspot.com, quem quiser mandar dúvidas, sugestões, estou à disposição, tá bom? E tem meu WhatsApp também, né, quem está na rádio, meu WhatsApp é o 011-979-69-92-14, então eu atendo presencialmente aqui no meu consultório em São Paulo, aqui na região de Perdizes, próximo ao Hospital São Camilo, e atendo online para todo o Brasil também, atendo pessoas fora do país também, então felizmente, né, a tecnologia ajuda a gente nesses atendimentos à distância, inclusive a constelação familiar que eu estou apresentando aqui para vocês hoje, falando um pouquinho mais dos conceitos dessa técnica terapêutica, eu atendo à distância também, ok? Então, falando um pouquinho mais aí da constelação, a gente está falando o quê? Dessa ordem do amor, né? Então, assim, o amor, a constelação, ela vai crescer cada vez mais, né, a partir de agora, as pessoas vão se dar conta da importância de você entender melhor a si mesmo, entender melhor os seus familiares, a sua história pessoal, de onde você veio, por que você tem determinados tipos tipos de sentimentos, por que determinadas situações se repetem na sua vida e muitas vezes você não entende por que ou não compreende, então tudo isso a gente consegue acessar e entender melhor através de técnicas terapêuticas, né, então a constelação é uma técnica que traz muita informação ao mesmo tempo, então é uma técnica bem completa para a gente resolver questões sistêmicas, questões familiares, bloqueios, né, enfim. Então, gente, como eu estava falando, eu associo muito a constelação familiar aos conhecimentos do Jung, né, então o Jung, ele explicou e estudou o inconsciente coletivo a sua vida inteira, né, então o inconsciente coletivo é uma das principais teorias do Jung, e ele defendia, né, e estudou e pesquisou e aprofundou dizendo que realmente existe um conjunto de pensamentos, um conjunto de sentimentos compartilhados entre as pessoas. Então, assim, o que que acontece? Quando esse sentimento é positivo no sistema familiar, você vai ter o quê? Uma cadeia de sentimentos positivos, de força dentro desse sistema familiar. Quando o sentimento é negativo, você vai ter uma repetição desse padrão negativo. Então, a importância da gente olhar para essas questões familiares, olhar para essas questões sistêmicas, não é só para a gente melhorar o nosso desenvolvimento, é um ato de amor, né, um ato de amor aos nossos descendentes. Então, aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos bisnetos, né, mesmo que a gente não tenha filhos, aos nossos sobrinhos, né, a pessoas que estão à nossa volta, ah, eu não tenho sobrinho, aos nossos irmãos, ah, eu não tenho irmão. É um ato de amor a você mesmo. Então, assim, sempre nós estaremos fazendo parte de um sistema familiar. Mesmo que você não tenha filhos ou não tenha descendentes diretos, você tem uma linhagem ancestral e uma linhagem familiar que vai se perpetuar ao longo do tempo. Então, gente, é... A mente humana tem essas características inatas que estão impressas como resultado da evolução familiar. Então, a evolução ancestral. Então, a pessoa fala, ah, mas eu não acredito, não tem como, não é algo que precisa ser, que você precisa acreditar que existe uma reencarnação, por exemplo. Se você acredita, ok, se você não acredita, a gente não está tratando reencarnações, a gente está tratando o quê? Olhando para quem? Olhando para os seus ancestrais. Então, todos nós temos ancestralidade. Todos nós temos ancestrais. Tem estudos que já mostram que estudos com ratos em universidades super renomadas aí do mundo, mostra que o estresse é transmitido geneticamente. Então, eles colocam uma ratinha estressada, estressa uma ratinha e essa ratinha gera filhotes que já nascem estressados. Outra ratinha que está em um ambiente tranquilo, um ambiente equilibrado, gera ratinhos mais tranquilos. Uma ratinha que tem pânico, medo, insegurança, estresse, ela vai transmitir isso no seu gen para as próximas gerações. Então, isso já está sendo estudado e comprovado, gente. Isso é uma das principais comprovações agora dos anos 90. Então, imagina, o medo é transmitido. Então, se eu tenho medo, se eu tenho pânico, se eu tenho estresse, se eu tenho ansiedade, se eu tenho culpa, isso é transmitido de forma geracional, para as próximas gerações. Então, quais são os preceitos da constelação familiar? Então, quando o Bercht, ele validou as ordens do amor, ele estava justamente trazendo à tona esse tema para as famílias. Gente, quando a gente tem um desequilíbrio, se você for analisar profundamente, esse desequilíbrio vai estar associado a uma falta de amor. E essa falta de amor no seu sistema familiar, uma falta de amor que você, às vezes, não nomeia dessa forma. Mas, a sensação de exclusão é uma falta de amor. Então, ele escreveu as ordens do amor em cima dessa observação, em cima dessa prática. Então, as três leis que ele definiu que são importantes manter no sistema familiar equilibrado é a lei do pertencimento, aquela coisa de pertencer àquele sistema, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio. Então, a lei do pertencimento, ó, gente. Então, quando um indivíduo do sistema ele está se sentindo excluído, ele não se sente, ele não se sente parte daquele sistema, algo, algo já está em desequilíbrio. Esse sentimento vai gerar uma série de consequências para a vida pessoal desse indivíduo e para todo o seu sistema familiar, seja as famílias, seja a sua ancestralidade, seja as próximas gerações. Então, todo indivíduo por natureza tem a necessidade de se pertencer, de pertencer a um grupo. Sendo assim, ao nascer uma pessoa, ela nasce e ela precisa sentir que faz parte de um sistema, ela precisa se sentir amada, ela precisa se sentir cuidado. Ela não só precisa, nós somos os únicos seres que a gente nasce e precisamos de cuidados ainda durante muitos anos para a gente conseguir sobreviver. Então, essa premissa vale, inclusive, se algum membro da família comete algum ato considerado errado, abominável, algum crime. mesmo que algum assassinato, algum abuso, mesmo que esse indivíduo do sistema cresceu nesse sistema e cometeu algum ato que é repudiado pelo sistema, ele está excluído do sistema. E isso já quebra a lei do pertencimento. Ou, se a pessoa se sente rejeitada no sistema, é uma pessoa que é extremamente criticada, uma criança extremamente criticada, extremamente exigida. Então, não é só exemplos de situações muito graves, gente, exemplos muito simples. O excesso de rigidez com a criança. A criança começa a repudiar, a se sentir repudiada pela família, a se sentir não amada, não incluída, também quebra a lei do pertencimento. Então, o problema é quando essa pessoa que está afastada, essa pessoa que está excluída do sistema familiar, isso vai causando um sofrimento que a gente chama a dor da exclusão, a dor dos excluídos. E isso pode ocasionar problemas, como eu já disse, nas gerações futuras e também problemas em todo o seu sistema. Isso faz com que os sucessores da família reproduzam e sejam de alguma forma afetados por essa exclusão sem saber o real motivo. Exemplo, exemplo real que eu já atendi. A pessoa não consegue se relacionar com homens. Nunca dá certo o relacionamento. Isso aqui é uma mulher, né? Nunca dá certo o relacionamento, nunca dá certo, sempre tem problema de relacionamento. O que aconteceu no passado? Então, ela teve o pai assassinado. Tá, gente? Então, assim, o assassinato do pai, a revolta, a dor dessa exclusão faz com que ela assuma inconscientemente esse papel da dor do pai e, assim, ela não se sente merecedora de ser feliz, de ter relacionamentos. Ela se sente em dívida com esse pai de forma inconsciente. Um exemplo bem simples, a gente, tô resumindo, mas é uma coisa muito mais complexa quando a gente tá fazendo a constelação mergulhando nesse momento da constelação com a pessoa. Então, além disso, a lei do pertencimento também se aplica quando uma pessoa foi prejudicada por alguém da família. Então, quantos casos a gente não vê de brigas de herança, né? Brigas entre irmãos, né? Um exemplo seria um dos pais ter tido uma relação afetiva mal resolvida no passado antes de conhecer a pessoa com quem se casou. Então, por exemplo, o pai tem uma relação com a primeira mulher, uma primeira pessoa, não dá certo, tem algum problema ou tem algum aborto dessa relação, enfim, isso vai gerar uma consequência pra esse novo sistema familiar. Então, essa falta de resolução, esse emaranhado, essas coisas mal resolvidas, sensação de injustiça, sensação de julgamento, sensação de culpa, são pontos de desequilíbrio do sistema familiar que precisam ser olhados, precisam ser tratados, precisam ser digeridos, digamos assim, pelo sistema familiar. Então, a lei da hierarquia, vamos falar um pouquinho sobre a lei da hierarquia. Então, além de pertencer, que a gente acabou de falar da lei do pertencimento, o indivíduo precisa entender, compreender, aceitar a lei da hierarquia. então, a gente precisa entender qual é o nosso papel, qual é o nosso lugar no nosso sistema familiar. Então, de acordo com o Berti, essa lei precisa contemplar a hierarquia de respeito que vem primeiro. Então, assim, a cultura japonesa tem muito isso, né, gente? A cultura japonesa são extremamente respeitosos com os ancestrais, tem toda uma cultura de respeito a essa ancestralidade. Então, a lei da hierarquia, o Berti foi observando que isso é muito importante em instituir e essa lei está muito clara para as pessoas, né? Qual é o seu papel naquela família? Qual é o seu lugar na história familiar? Então, é muito comum que os filhos passem a ocupar o papel dos pais, por exemplo, dentro da família. Ainda mais agora, gente, nós estamos tendo o quê? muitas famílias com muitas famílias divorciadas, muitos casais divorciados, muito divórcio, muita separação que está gerando ainda mais conflitos emaranhados familiares. E aí, é muito comum, na hora que tem uma separação, inconscientemente, um filho assume o papel do genitor, assume o papel do pai, ou assume o papel da mãe, e aí vai vivendo aquele papel. Então, tem vários casos que inconscientemente a gente acaba assumindo esse papel de pai, só que você não é o pai, você é o filho. O seu pai está lá, o seu pai continua existindo, fora daquela casa, mas ele continua sendo o pai na hierarquia familiar. Esse é o conceito do entendimento da lei da hierarquia. Isso, automaticamente, vai causar um desequilíbrio no seu sistema. Os filhos não podem ser, isso aqui o Bercht, ele esclarece que os filhos não podem ser maiores do que os pais. A gente não pode ser maior do que o nosso avô, do que o nosso pai. Quando isso acontece, as pessoas param de ocupar os seus respectivos lugares dentro do sistema, gerando um desequilíbrio sistêmico. Esse tipo de desequilíbrio pode fazer com que os pais, naquela família, manifestem um comportamento infantilizado, e os filhos fiquem ansiosos, pois estão carregando um peso emocional, uma responsabilidade, uma carga que não é sua. Então, assim, o pai sai de cena, não assume o papel, a filha ou o filho acaba assumindo, e isso gera todo uma angústia, uma frustração, um desequilíbrio. Essa pessoa que assumiu o papel do pai ou da mãe pode ter problemas de relacionamento, problemas com seus próprios relacionamentos. Então, gente, respeitar a hierarquia significa a gente entender o nosso papel dentro do sistema e a gente também respeitar a hierarquia e o papel do outro. Então, respeitar o papel do irmão, respeitar o papel da mãe, respeitar e aceitar o papel do pai. Então, respeitar e aceitar a hierarquia dos nossos antepassados, a gente consegue reequilibrar novamente o nosso sistema, tá? Segundo uma das ordens do amor, uma das leis do amor desenvolvido aí e trabalhado nessa terapia da constelação familiar sistêmica. Então, a última lei, a lei do equilíbrio. Então, uma vez que a gente tem a hierarquia, nós temos o pertencimento, nós precisamos olhar para o equilíbrio, para o equilíbrio familiar. Então, muitos dos desequilíbrios dos sistemas familiares acontecem porque não há um equilíbrio entre dar e receber dentro do sistema familiar. Esse tipo de manifestação pode acontecer, por exemplo, dentro de um relacionamento afetivo em que dois ou mais acabam tendo relações desequilibradas. Então, gente, por exemplo, uma pessoa que se doa muito no relacionamento e o outro não. Chega uma hora que você doa, você faz tudo, você se faz presente, você é carinhoso, você está sempre doando. Então, está aqui o homem e vamos pegar dois representantes. Então, esse aqui doa, 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 esse aqui só recebe. O que vai acontecer? Esse aqui vai ficando maior e esse aqui vai ficando mais distante. Chega uma hora que esse aqui, que está recebendo muito, ele se sente inconscientemente em dívida e ele percebe que ele não consegue mais repor todo esse sentimento, toda essa doação, ele não consegue, ele fica muito distante. E aí, o que acontece com esse aqui? Ele sai, ele quer sair, ele quer fugir da situação, ele quer fugir do sistema, porque ele não consegue, ele pensa que ele não consegue mais repor todo esse amor, toda essa dedicação, toda essa doação que ele recebeu. Ele se sente mais inferiorizado, gente. Então, tudo isso aqui que eu estou falando são processos inconscientes que muitas vezes a gente não percebe. Quando você está na relação lá, você está discutindo, você está brigando, você está com vários conflitos, mas na verdade, o que está acontecendo? Esse aqui está se sentindo embaixo, esse aqui está em cima e aí, o casal vai se distanciando e aí não consegue mais ter o equilíbrio. Então, equilíbrio é os dois estarem em harmonia. Então, a gente acostuma acreditar que se doar o amor não traz consequências negativas, mas a experiência, o conhecimento, todo esse estudo de constelações familiares que acontecem em todos esses anos, por diversos, desde o Best-Helling até todos os terapeutas que são formados e se desenvolvem, estudam as relações familiares, o que a gente percebe? que a doação excessiva de amor gera um desequilíbrio. Quer ver um outro exemplo? A mãe que se doa para o filho, o excesso de superproteção, o excesso de controle, o excesso de apego, o que vai gerando? Um distanciamento do filho em relação à mãe. Olha só, o excesso de proteção, não é isso que acontece, que a gente vê na prática? Então assim, esse desequilíbrio pode fazer com que a pessoa que recebe demais torne-se dependente. Então também tem a questão de se tornar dependente do outro, passando a ser também menos interessante. Então, outro exemplo que ele está falando aqui, é esse aqui que doa muito, esse aqui fica dependente excessivamente por conta da doação, e aí esse aqui que estava doando muito e fala eu não quero mais, cansei, eu cansei dessa relação. E aí a pessoa se distancia, e esse aqui fica lá no buraco, né gente, desequilíbrio novamente. Então, isso faz com que a pessoa que se doou demais, mas não recebeu a troca necessária, busque outras pessoas, outras distrações. Então, esse é um exemplo de desequilíbrio que acaba causando as traições, por exemplo. Então, a pessoa que doou, 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 não sentiu o retorno, essa daqui se sente no direito de buscar esse amor, buscar essa atenção, buscar esse afeto fora do sistema. O que que gera? Desequilíbrio sistêmico, desequilíbrio familiar. E aí tem que buscar uma harmonização novamente desse sistema. Veja bem, gente, eu não estou julgando, não é julgamento, todas as práticas terapêuticas, eu trago como premissa básica da minha ética profissional que não existe julgamento. Nós estamos analisando a situação que inconscientemente essa pessoa acaba indo para uma traição, para um relacionamento extraconjugal e não consegue romper. Essa pessoa não consegue falar vamos terminar e acaba indo para um relacionamento extraconjugal. A gente tem que olhar para essa pessoa e entender por que ela também não consegue romper. Por que ela não consegue limpar e se libertar desse relacionamento sem provocar o sofrimento. É essa a questão que a gente analisa aqui. Toda ação existe uma reação. Toda ação existe uma consequência dentro do sistema. Tanto para você quanto para todo o seu sistema familiar. Essa é a visão riquíssima e super importante que a constelação familiar traz para a gente. E se a gente for fazer uma analogia com outras filosofias como por exemplo uma das filosofias que é a filosofia espírita por exemplo faz todo o sentido. Independente de reencarnação tudo que você faz tem uma reação. Tem até um outro vídeo que eu falo de lei de ação e reação causa e efeito. Eu dou aulas eu dou palestras nos grupos que eu frequento e isso é muito nítido. A constelação familiar é uma ferramenta prática uma ferramenta uma técnica terapêutica que a gente consegue olhar isso de uma forma muito clara. A gente vê essas leis de ação e reação a coisa acontecendo a gente consegue enxergar naquele momento de uma forma muito lúcida. Não é uma coisa que eu acho é uma coisa que realmente se apresenta naquele momento. Então é muito rico. Se você ainda não teve a oportunidade de participar de uma constelação eu trabalho com a constelação individual não trabalho com grupos eu optei por trabalhar só individualmente com a pessoa que quer constelar eu trabalho à distância online eu trabalho aqui no meu consultório com um material eu trabalho com cristais deixa eu mostrar aqui para vocês quem está aqui assistindo no vídeo eu trabalho com os cristais trabalho com os bonecos de madeira também e esse aqui seria o campo mórfico da constelação a gente considera como campo essa tábua então mais uma vez gratidão para quem acompanhou aqui mais um programa quem quiser saber mais tem o meu canal com vídeos mais curtos esse vídeo é um pouco mais longo que eu faço uma vez por semana para a rádio transcendental para o nosso programa em momento luz então quem quiser saber mais sobre outras terapias que eu trabalho sobre outros atendimentos terapêuticos como terapia de casal terapia individual terapia familiar terapia com florais alquímicos que são florais específicos não é qualquer floral eu estou à disposição um grande abraço e até o próximo programa tchau tchau